Como é que é uma alta da pesada? Estamos aqui de volta para mais um episódio de Ghostrunner, e no episódio passado, fomos aqui contra o TheCateKeeper, que era uma boss barrel e ele estava lá na espera e acabei por morrer 50 vezes em 10 minutos e meio, mas acho que vocês já estão habituados, e o jogo é tão rápido que nem se nota que eu morri tantas vezes. Agora, vamos aqui para a Dharma City que parece ser bastante interessante, parece que vamos para um ambiente um pouco mais diferente, que a gente tem andado, parece que estamos assim no meio de fábricas e assim, vamos ver se agora vai ser bastante mais diferente. Estou curioso, estou curioso. Então, esta é a cidade? Uau! Você nunca esteve aqui? Não, eu te disse. O Keymaster só permite essas lojais a ela. E apenas um pouco escolhido. A Mara só controla o fluxo de recursos entre a cidade e a base. A comida, a água, as pessoas... A gente tem que tomar perto para outros cairos. Isto... Bro, isto às vezes não parece um game, bro. Problem. Eu não quero mudar nada. Ah... Eu vou dar um... Eu vejo inimigos, lá, lá. Vamos andar aqui nest... Esta... Oh! New stuff! A gente não chegou a ganhar habilidades não, mas penso eu, por isso que eu não quero agora estar... Hello! Yes, I'm here. Ok, people up there, maybe. Oh, you got me. Sure. Então, é uma pistola normal. Ok. Oh, oh my god. Espera aí, eu não estou bem colocado. Ok, vamos a isto. Ok, não dá para chegar ali àquele... Só de me... Desviar, I guess. Ok, correu bem. Ok, correu bem. A estaciona Amada está correndo com chaves, mas está longe de você agora. Boa trabalho. Oh, obrigado. Ainda tem que olhar para as patrolias regular. Se a architect, she was a really good asset. Asset. Basicamente, o que eu percebi de ontem... De ontem, não. Do episódio passado. Que, por acaso, foi ontem que eu gravei. Ela enviou-nos para um sítio acima de onde os keys todos estavam. Bom, basicamente, eles estavam também a tentar subir e ela pôs-nos num sítio ainda mais acima. Ok, uma coisa que me está a preocupar é que ainda não encontramos nenhum colecionável. O que é isto? O que é isso? I'm sorry, I didn't get it. I'm sorry, I'm not understanding where... Is... Is this a... Oh, I can... Oh! Oh, I see. But it's an enemy, right? Aparecia como inimigo. Oh my god. Isto... Isto vai fazer com que os colecionáveis sejam muito mais difíceis. Será que estava um colecionável? Oh my god. Wait. Can definitely... This is a bug. Ok. Tava a pensar. We can definitely ride this wall right. But, guess not. Our next goal is the repository. O? We don't talk to you anymore. Or the burst. It holds some of the documentation on Project Ghostrunner. Just... Just some. Only on what was already in development back then. Ok. Acho que tenho aqui um colecionável mas eu penso que está... Here we go. What's the next step? Point me to the repository. Ok. I don't know. Ok. Here you go. Just had to download the layout. I see. Here it is. Hello. It's a new sword. Thank you. I hated this one. But this is rusty now. Oh my god. Bro. Don't do this to me. Thank you. I'm playing so bad bro. No. I'm not used to this scene. I'm a little confused with it. This is... It's gonna attack me. Ok. Ok. Oh, I can ride it right. I forgot about that one. New enemies... Everywhere. Mas ela estava só a ir para baixo. Foi um bocado estranho. Atingi-me logo o povo. Olha. Ok. Tenho de saltar. Oh nice. Olha. Matou-os. Ok. Isto é tutoriais. Mas o jogo está a ficar um pouco complicada. Vai. Não significa bem. Mas ela está fora da morte. Você precisa parar de confiar nela. Eu só confio nela. Daaaaaaamn. Got a fuuuuucked archetype. That's right. What's this? A jump? Oh. Yes. The game is becoming a little bit... Full. You know. You understand what I'm saying? Full of stuff. Where's my collectible though? Isn't it supposed to be here? Right. In there. Oh. I see. I see. Wait. I'm just... I'm just... A dumb boy. Here we go. Newspapers. New New York update from September 26. 2756. The day of the burst. Wow. Então isto é... O burst já foi no futuro. The headline on the front page says... Space Tycoon gone off the rails. Adam Amadas Imaginary Apocalypse. It's the last tissue ever printed. Este é o Adam. Imaginary Apocalypse. Space Tycoon gone off the rails. Ok. He's... Just doing bad stuff, I guess. Or... Not... Not successful stuff. I died. Why did I die? Not... Why... How? How did I die? Ok. Don't... Oh, I see him. Lol. Ui. Mas... Estão aqui ou não os vejo? Parece que eu mando a faca. More? Não. É que eu cheguei aqui sabe... Coleccionável. Não vi mais os inimigos não. Isto parece tipo uma boca. E dois olhos aliás. Mais dois olhos do que uma boca. Ok, tem de ir para aqui. Pra apanhar o coleccionável. Tá visto? Estou... Stuck. E andar mais rápido, de repente. Ok, a teddy bear. A shabby teddy bear. It must have been brought to the tower during the resurrection influx right before the burst. This days families were turned apart by chaos and death every day. Kids who only lost their toys were the lucky ones. Onde estão os cidadãos? Parece que há um curfego e um facto. Acontece que as pessoas aqui estão tão apressadas como as bases. Oh, meu Deus. Isso não vai bem. Isso é simples, e eu estou morto. E por e por e por e por e por e por e por. Obrigado. Ok, não estou clicando absolutamente nada. Duas protecções e a proteção está boa da longe. Ok, não preciso do elo. Vamos ver aqui um gajo de machine gun. Um criminoso armado e perigoso foi encontrado na área. Oh, é eu. Todos os residentes da cidade devem ficar em casa para a sua própria segurança. Os residentes que encontram fora de suas casas serão escutados no lado. Uau. Quem é o melhor cara aqui? Eu estou só... Estou só escutado no lado? Verdade. Claro. Ok, temos mais inimigos ali daquela lá. Tenho que ter cuidado. Não parecem me ver. Mas... Oh, esse é um... Vamos! Vamos! Esse é o seu plano? Para atacar a cidade de Arma? Sim. Até hoje, pensamos que estávamos prontos. O que estávamos esperando? Você. Nós pensamos que, quando você se abençou, você nos levará à vitória. Ajuda-nos a romper a liberdade e avançar o arquiteto. Estou acertado. Oh, mas esse motherfucker? Então a Zoe gosta do arquiteto, ok. Eu não pensei que fosse... Que isso fosse real. Ah, isto parece-me ser só tipo outra maneira de... Andar. Ah, mas tem aqui outro inimigo, já sabia. Outro inimigo não, não diria que sabia que aqui estava. Mas poderia estar aqui um... Coleccionável. Era mais nisso que eu estava a pensar. Ok. Ok. Let's go. Transport to... Ok. I see it. I see it. So do I... What? Someone spoke to me? Is there people here? I wanna see people. Oh. Is there people here? Where is this? Samsara Corporation Employee ID. Who is this? Karen. Oh shit. Let's get away. It's a Karen. Back when Dharma Tower was just... One skyscraper, everyone had to... Present one of these to Karen. Ok. What started out as a mining company in... 1800s ended up being mankind's last habitat on earth. Wow. Ok. Então este... Os humanos estão todos aqui. Who spoke to me though? Was it Karen? Oh. Must have been. She said fuck off. So that seems like a Karen to me. Ok. Uh... Enemies probably? And... The... Oh. Hello? So. What's your plan to defeat the key master? I mean... Last time you faced her you were one of a hundred ghost runners. How do you know that? My father. I was only two when the coup happened. But he told me all about it. So many died back then. With all the ghost runners gone. There was no one to protect us. Hmm. Our father. Ok. Então... Ela parece ser bastante nova. Por isso o culo parece ter sido... Provavelmente... Há 20 anos atrás. Ou se Michael agora tem 22. Oh. I see. Oh. That's the wrong way. Ain't it? And this the wrong way. Uh... I don't see a way to... Proceed. Am I going just... I'm going back. Yeah. Isto é assim pra passar aqui, certo? E será que a outra não era pra fazer nada? Why did I do it then? Can't jump on top of stuff and shit. That's a hologram, right? Yeah. So... Come back. Come back. Why jump and it come back? It... Doesn't seem like a good option to me. Ou... What's the deal here? I just killed myself. Só pra... Não mexer naquilo. Porque se calhar isto é do tipo... Olha... Tens a opção de mexer mas não é sempre a cena certa. Mas... Agora... Que eu estou aqui... Continuo sem saber... I see what's... I see what's up. I see what's up. I see what's up. I see what's going on though. So... I don't know... How to do it. Oh... Agora sim. As coisas estão aqui por um propósito, Nino. Tá atento. Exatamente. Linda. Muito bem. Gostei desta fase. Dama. Was disabled. Slaughtered. You were one of the lucky few unaffected by the initial deactivation signal. Why? There were variations in the design. Didn't matter in the end. Yeah, yeah. You seem like... Untrustworthy. For sure. Okay. Enemies? Yeah. Oh. That's an enemy as well. Didn't I kill it? Why didn't I kill it in the first hit? Okay. It's just... I'm just not reaching here. Okay. That seems a little bit hard, in my opinion. Okay. I killed it, but I died. Right? Oh, there's one of those around. Oh, right there. Holy shit. Okay. Oh, my God. How do I kill it? Oh, my God. Oh, my God. Come closer. Thank you. Fast. You're abilities. Oh! Back to my question. It's not that I doubt you, but, are you sure you can take on the Key Master by yourself? Não. Agora temos tantas opções como nos mexermos, que um gajo nem sabe o que usar. Ok, não... O que é que tem lá? Ela matou 99 jogadores e ela não vai parar até que ela me matasse também. Então você não vai parar até que um de vocês esteja morto? Sim. Eu sei como você se sente. Você? Oh, sim. Porque ela matou os climbers, mas há uma resta. Ok. É por isso que eu gosto de Zoe, porque ela é uma de nós. Ela se relaciona. Não é como o arquiteto. O arquiteto não tem sentimentos. Aposto que ele já é um AI há tanto tempo que já perdeu o feeling, literalmente, de ser um humano. Eu sei. Eu sei. Among hardcore gamers right before the burst. There's no way to run it now. Ok. Isto... Eu até achava isto bastante engraçado, mas não gosto porque em 2155 tenho a certeza que não vai a BCDs, nem caixinhas destas. Vai ser tudo digital. Mas se calhar ali diz que era o Rare por alguma razão. Também. Não discordo. Ok. Ok. Tem aqui um, dois inimigos. E por este lado... O que é que... Atapetes. Ok. Eu não quero ir por aqui. Oh, where am I going? Flying away, fly away. Ok. Ok. Let's go here now. I know you were here. Ok. Três inimigos aqui. Então vou usar aqui o Tempest. Oh, onde ele não morreu? Oh. Mas resultou. Tenho o Tempest novamente. Oh, agora tenho uma habilidade. Uma sociedade perfeita. Plungida em caos. Décadas de meu trabalho duro e planejamento. Deraio. Se calhar parece que é o maior. Jesus. Está muito nojo. É tudo sobre ele bro. Foi ele que fez. Hello? Tenant. Agora ouviu quem era. Era um Tenant. Quer dizer um... Um civil basicamente. Uma pessoa que vive ali. E parece que acabou aqui o episódio. Oh, se calhar não. Veja o que eu queria dizer. Ah. O Tempest. Eu usei aqui em dois. E passado um pouco. E logo a seguir já tinha. O Tempest novamente. Porque está aqui. Multi kill. Killing two or more enemies at once with Tempest. Instantly refunds focus. Ou seja. Eu usei e podia utilizar novamente a seguir. O que é ótimo. Ah. Para já é o melhor skill. Perdão. Que a gente tem. Parece que terminou o episódio. Yeah. Darma City. Só morri 25 vezes. Ainda bem. E apanhamos tudo. E 20 minutinhos. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Eu pessoalmente gostei do novo ambiente. Mas isto. Estes vídeos que tem sido. Cada vídeo. Cada vídeo. Cada nível. Tem. Dado coisas novas. Para nós aprendermos. E termos na nossa memória. E. Estou a ficar aqui. Um bocadinho confuso. Mas a gente vai. Com um bocadinho de treino. A gente. Habitua-se logo. E conseguimos passar. Tranquilamente. E ainda bem. Eu realmente. Quando comecei a série. Disse que este era um dos maiores. Dos meus medos. Com esta série. Ao ser demasiado difícil. Para mim. E eu passar aqui. Muito tempo. A masacrar-vos. Com mortos. Falta de gameplay. Basicamente. Mas. Para já. Estamos a conseguir. Passar bem. As coisas. Espero que vocês. Estejam satisfeitos. Como eu. Também estou. Satisfeitíssimo. Com este jogo. E. Estou a adorar. Ok. Por mim é tudo. E beijos. Na próxima. Até logo.